Foram longas horas de debates entre o Ministério Público e a defesa de Adular Deller, que foi julgado pelo assassinato da jovem Atanaer Rodrigues. Adular, que tinha mantido o silêncio durante a fase do inquérito policial, resolveu falar no tribunal do júri e confessou o assassinato. Ele contou que matou Atanaer por estrangulamento, mas que não premeditou e que a morte foi acidental. Ele teria caído sobre o pescoço da vítima em uma discussão. Depois de constatar a morte de Atanaer, ele se desesperou e, descontrolado, chamou o menor para ajudar a levar o corpo até o interior de Vitorino, onde enterrou e queimou o cadáver. Após intensos debates, o júri votou reconhecendo todas as qualificadoras constantes da denúncia oferecida pelo Ministério Público. O juiz presidente da sessão, doutor Eduardo Faoro, leu a sentença que condenou Adular a 30 anos, 2 meses e 25 dias de cadeia pelo assassinato de Atanaer Rodrigues. Portanto, fica o réu definitivamente condenado. 30 anos, 2 meses de infusão e 25 dias multa. Esse no valor de um trigésimo, do salário mínimo, cada um vigente, né, todos os fatos. Atualizados até a data do pagamento, nós já vimos que nem existem os autos para fixação de patamarca superior. Obrigado. Obrigado.